E aí, maluco, você descendo ou não? Fica aí. Qual que é o seu nome? Jasmin. Fala alto. Jasmin. Você que gosta de pagar na rede, então, que você é bodidona ou não? Não, eu não sei se é bodidona, não, senhor. Não? Eu, você é vergonha. Olha pra cá, minha. Na rede social, você gosta de falar mal de polícia, então? O que é aquelas armas lá? De quem que é? Aquelas armas lá é de internet, senhor. Ah, arma de internet? É, peguei na internet. De mentirinha? Não sei se é de mentira, senhor, mas peguei na internet, que ela não conseguiu. Ah, não? E aquele pé de maconha lá, de quem que é? Aquele pé lá, eu tirei quando eu fui viajar. Tirou aonde? Lá em Caraguá. Só no baseado. E a maconha lá com a tua filha? E você fumando maconha junto com a tua filha no colo? O Éboli está vindo sozinho pra rua. Ah, tá. Você prefere fumar maconha com a criança, então? É da puta, né, cara? É um lixo mesmo. Depois cresce outro desajustado social aí e a culpa é da sociedade. Não é sua, né? Aí quer botar a culpa na sociedade. Fala que é o sistema. E o polícia... Todo polícia é corrupto, então? É alto. Hã? Não? Fala alto. Não é não. Não é não? E por que você fala na rede social que todos os policiais são filha da puta e corrupto? Que hora deles vão chegar? Ué, todo mundo ficou revoltado. Dois meninos da vila morreram. Ué, morreu por quê? Você estava na igreja? Você estava fazendo a coisa certa? Hã? Estava fazendo a coisa certa, mas... Mas o que, então? Mas o quê? Ficou revoltado. Ah, revoltado. Revoltado com ladrão? Troca tiro com a polícia, você quer o quê? Que dê medalha pra eles? Quem ficou revoltado é vocês, que contactuam com crime, que são criminosos. Vocês ficaram revoltados. O cidadão de bem está dando graças a Deus, viu? A população de bem está batendo palmas. Pedindo pra morrer mais. É. Revoltado com ladrão que morre e revoltado. Quem ficou revoltado é com você, seu ririnho. Diz teu marido lá, que deve ser traficante também. Ele era o seu macho? Tem uma maconha com criança no colo. Não. Ah.